O que você tá fazendo, Sabrina? Tô fazendo pudim de pão. Ô, Sabrina, eu não pedi pra minha mãe vir fazer? Aí você pega e coloca ela pra lavar a louça. Amor, eu tô fazendo porque eu sei fazer. É a sua mãe que escolheu lavar a louça. Ela quis me ajudar. Pô, Sabrina, eu pedi pra minha mãe fazer. Você não sabe fazer, véi. Fica horrível o seu pudim. Fica com gosto de ovo. Minha mãe que sabe a receita certinha. E precisa de tudo isso, João? De você gritar assim comigo? Me destratar só por conta que eu tô fazendo o pudim pra você? Sabrina, não me importa. Eu pedi pra minha mãe fazer, não foi pra você. Não tô nem aí pro que você tá achando, não. É pra deixar minha mãe fazer. Ô, Sabrina. Desde quando meu filho tá fazendo isso com você, Sabrina? É isso mesmo que eu tô vendo aqui agora? É isso mesmo, Sheila. Seu filho cada dia está mais rude comigo e eu não entendo o porquê. Ele fala que tá com saudade de comer alguma comida sua que você fazia. Eu sempre faço e ele sempre coloca defeito. Nada tá bom pra ele. Sabrina, eu não criei meu filho dessa forma, Sabrina. E desde quando vocês casaram, vocês estavam tão apaixonados. Meu filho tá ficando maluco. Só pode. Porque ele não era assim. Ai, sinceramente, eu não sei mais o que eu faço. Eu tento conversar com ele, só que ele não me ouve. E assim, é uma coisa que já tá me naguando bastante. Nora, faz o seguinte. Fica aqui fazendo o pudim de pão, tá? Você já tem a receita? Eu já te passei mil vezes essa receita. Eu vou lá conversar com o ogro do meu filho, tá? Daqui a pouco eu volto. É. Mas eu não sei se vai adiantar. Ô, meu filho. Eu queria falar com você. É bem rápido. Oi, mãe. O pudim de pão tá pronto? Já tá no forno, tá? Ô, João. Eu não te ensinei dessa forma. Olha a forma que você tá tratando a Sabrina. Que com ignorância, grosso. Você não era desse jeito, meu filho. Eu não te criei assim. O que tá acontecendo? Ela foi reclamar alguma coisa pra você? Ela já tava chorando? Ela falou o quê? Ela não disse nada, meu filho. Tava na cara. Eu tava lá na cozinha. Esqueceu? Eu vi tudo. Do jeito que você tratou ela? Mãe, eu falei normal com ela. Não fui grosso. Ela só pede sinceridade. Eu fui sincero. Limite da sinceridade com a grosseria. Anda lado a lado, tá, meu filho? E não tá certo o que você fez com ela, não. Eu quero que você vá lá e peça desculpas pra ela. É sua esposa. E respeito vem em primeiro lugar. Um casal que não se respeita, daqui a uns dias tá se divorciando. E não é isso que eu quero pra você. Tá, mãe. A senhora tem razão. Eu não queria ser grosso, não. Se eu fui grosso mesmo com ela, então eu vou pedir desculpa. Pede desculpa por isso. E também, ela me disse que toda vez que vai cozinhar, você reclama da comida dela. Tudo bem, meu filho. Você gosta da minha comida? Posso fazer de vez em quando? Vocês almoçam lá em casa? Mas que isso, meu filho? Você fica tratando ela desse jeito? Deixa ela fazer. Ela tá tentando te agradar de todas as formas. Mas, mãe, é porque ela realmente não cozinha muito bem. A comida dela é horrível. Aí eu sinto muita falta da comida do senhor, entende? Meu filho, dá valor na Sabrina. Ela cozinha muito bem sim. É porque você tá acostumado com a minha comida. E outra, dá valor. Porque tem mulher aí fora que não sabe cozinhar um ovo sequer, viu? A senhora tem razão. Eu não fui muito legal. Eu vou conversar com ela. Eu não posso deixar as coisas assim. Eu vou pedir desculpas. Mas como que pode? Eu criei esse menino muito mimado, né? Só a minha comida. Agora eu vi mesmo. Sabrina, eu queria pedir desculpa pelo jeito que eu te tratei mais cedo, sabe? Não foi nada legal. Eu fui muito grosso com você mesmo. Eu só queria que minha mãe fizesse o pudim, porque eu tô muito acostumado com a comida dela. Aí bastou eu falar com você e eu queria pedir desculpa, né? Você não pode fazer isso por conta própria. Depois que a Lomba falou, eu realmente percebi. Eu não tinha percebido que eu tinha sido grosso com você. E é por isso que eu tô pedindo desculpa. E eu acho que eu não estou sabendo lidar com essa questão de casamento. Então, acho que a gente tem que fazer isso juntos. Olha, João. Casamento é uma coisa muito doida. E a gente não tem experiência com isso, realmente. Mas temos que ter paciência um com o outro, sabe? Convivência é muito difícil. E eu vou aceitar as suas desculpas, sim. Mas eu não quero que isso se repita novamente, porque eu tentei conversar com você outras vezes. E isso continuou. E hoje foi a gota d'água, realmente. Também que a sua mãe estava aqui. Olha, amor, você tem razão, sabe? Me desculpa. Eu acho que eu estava dentro de uma bolha, na defensiva com você. Que precisou de uma outra pessoa. Que bom que foi a minha mãe, né? Mas precisou de uma outra pessoa pra mostrar o jeito que eu estava te tratando. E realmente não estava sendo legal. Me desculpa de verdade. Meu bem, eu te amo. E eu faço o máximo pra te agradar, pra gente se dar bem. Só que é lógico, a gente não vai ser perfeito. Mas a gente pode estar sempre melhorando um ao outro. Já fizeram as pazes? Fico tão feliz. Vamos comer um pudim de pão? Já tá pronto, mãe? Já. E foi a Sabrina que fez. Vamos? Bia, o que você tá fazendo? Você perdeu a noção do perigo? Não perdi a noção, não. Esse aqui é o meu novo namorado. Ai, ai, Bia. Então quer dizer que esse aqui é o seu novo namorado. Para com essa conversinha. Bora logo, vamos. Eu não vou pra lugar nenhum. Eu já te falei que ele é meu namorado. Não é, amor? É... Só eu mesmo. Tem algum problema? Tem sim, meu irmão. Porque ela vai embora comigo, tá? Bora, Bia. Eu já te falei que eu não vou com você. Eu já segui minha vida. Segue a sua também. Eu vou seguir, meu amor. Mas é com você. Rapaz, você não tá ouvindo o que ela tá falando, não? Você tá querendo o quê? Você tá querendo é briga? Ai, ai, ai. E o limpadorzinho de rua vai fazer o quê? Você quer pagar pra ver? Afasta vocês dois. Natan, eu já falei pra você. Eu vou chamar a polícia se você não for embora agora. Ó, Bia. Eu vou, tá? Mas fica sabendo que eu vou voltar, tá? Senão vai ficar assim, tá? Escuta bem o que eu tô falando. Muito obrigada, moço. Tá bom, moço. Já me usou, né? Deixa eu voltar pro meu trabalho aqui. Eu tenho que varrer muita coisa aqui ainda, tá bom? Espera, moço. Deixa eu pelo menos explicar o que aconteceu. É porque, assim, eu vivi um relacionamento muito abusivo com esse rapaz. E agora que eu consegui terminar, ele fica me perseguindo. Ai, por isso que eu fiz isso, tá? Nossa, moço, eu nem imagino que você vai ter passado com esse cafajeste. Mas eu fico feliz de poder ter ajudado você de alguma forma. Moço, eu tô pensando numa coisa aqui. Eu queria até te pedir. Ficou até meio sem jeito. Mas como o meu ex me viu com você e você não aceitaria fingir que é meu namorado mesmo só por um tempo? Aí eu te pago por isso. É, você é bonita, tem dinheiro no meio. Eu acho que compensa. Ai, obrigada, moço. Você vai me ajudar muito. Mas o que você acha? A gente só precisa dar um tapinha no seu visual. Aí a gente vai no shopping comprar umas roupas novas. E você toma um banho lá em casa. Tá bom, pode ser sim, então. Vamos, então. E aí, o que você achou? Ficou bonito? Nossa, ficou ótimo. Tá cheiroso também, hein? Porque eu tomei um banho, né? Agora eu tô bem, né? Tô parecendo aquele cabuquinho que tava lá pegando latina. Inclusive, quero aproveitar essa deixa. O que você acha se a gente sair pra comer um pastel? Vem aqui na esquina pertinho. Ah, é melhor a gente ir num restaurante um pouco mais chique, né? Porque você tá se passando pelo meu namorado. Eu sei disso, mas eu queria te apresentar o meu mundo também. Eu tenho certeza que você vai adorar. Ah, então? Então vamos. Nossa, aquele pastel tava bom, hein? Mas esse picolé... Nossa, realmente tá ótimo, viu? Principalmente aqui na sua presença. Ai, o meu acabou. Deixa eu provar um pouco do céu. Não dá essa palitinha pra pegar lá fora? E aí, seu comércio, você vai ficar pagando de casalzinho com a minha mulher? É isso mesmo? Eu não quero ter problema com você. Mas se você continuar batendo essa tecla, você vai ter um problema comigo. Então você arrumou um problema, meu irmão. Quer brigar? Então cai pra dentro, então, rapaz. Você não vai ficar desfilhando com a minha mulher, não. Vem, então. Natan, para. Eu vou entrar com uma medida protetiva contra você se você não parar de me perseguir. Acredito que você teve a capacidade de me trocar tão rápido assim, né, Ana Beatriz? Eu já tô perdendo a paciência com essa palhaçada aqui, rapaz. Sai daqui agora! Sai! Ó, eu vou vazar daqui agora. Mas isso não vai ficar assim, não. Vou pegar vocês dois, tá? Você vai me pagar, rapaz. Muito obrigada por me ajudar de novo. Senão eu não sei o que eu faria. Imagina, fica tranquila. Eu sempre vou estar aqui pra te proteger. Caso você me permitir. Eu acho uma ótima ideia. Agora vamos sair daqui pra ir pra um outro lugar? Vamos sim. Maninha? Maninha, acorda. Maninha? Não, Maninha, não precisa levantar, não. Eu só vim cá te apresentar uma pessoa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É a Bia. Oi, moça. Mas quem que é ela, irmão? Não vem falar que ela é sua namorada, é? Sim, Maninha. Ela é minha namorada. Nossa, você é linda. Prazer te conhecer. Prazer, viu? Obrigada. Prazer te conhecer também. E, gente, com licença, preciso atender essa ligação. Tá bom, morre. Não vai lá, não, tá? Tá bom, eu já volto. Oi. Ah, sim. Já saiu a audiência do divórcio? Ah, tá. E ele vai precisar assinar também? Tá bom, então. Tchau. Ô, meu bem. A advogada me ligou, eu vou ter que assinar os papéis do divórcio. Você quer ir comigo? Ô, amor, vou ter que falar um pouco com a minha irmã, tá? Mas vai lá, fica bem. Tá bom. Ai, gente, não tem nenhuma criança aqui. Pra que vocês vão dar beijo no rosto? Pode dar um selinho, normal. Pode ir com ela, irmão. Vocês são um casal, tem que fazer as coisas juntos. Você tem certeza, maninha, que vai ficar bem sozinha? Claro, vai lá, oi. Tá bom, então, maninha. Fica bem, tá? E aí, amor? Amor não. Bia, eu posso ir com você? Claro. Vamos comigo, então. Tá. Senhor Nathan e senhora Beatriz, vocês estão de acordo com o divórcio? Sim, de acordo. Eu também estou de acordo, mas antes da gente assinar os papéis, eu queria ter um tempinho de conversa com a minha futura ex-esposa. Se ela aceitar, por mim tudo bem. Se não demorar, por mim tudo bem. Então tudo bem. Daqui a pouco eu volto. Com licença. Ó, Bia, você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Eu tenho certeza, Nathan. Eu encontrei alguém que me faz muito feliz. Diferente de você, que só me fazia mal. Quem disse que eu quero fazer mal pra você, hein? Vem cá. Insulta, Nathan. Fica com medo. Me solta, Nathan. Para com essa palhaçada. Vamos assinar logo esse divórcio. Que seja. Doutora, a senhora viu um rapaz que veio comigo lá na recepção? Ah, eu vi sim. Ele foi embora e pediu pra eu te entregar esse papel. Fui embora. Obrigado pelos nossos momentos. Eu preciso ir. Amor, espera. Por que que você foi embora? Por que? Eu vi muito bem você se atracando com aquele ex seu. Não, foi ele que me agarrou. Eu ainda até falei pra ele que agora eu tava com uma pessoa melhor do que ele, que ele me tratava mal e você me trata bem. Sei. Você deve ser mais uma armação sua, porque até onde eu sei, isso aqui tudo é mentira. Matheus, acredita em mim. Eu sei que no começo era mentira, mas eu fiquei tão impressionada pela pessoa que você é que eu acabei me apaixonando. Amor, amor, o que você tá fazendo aí? A sua irmã tá cada dia mais estranha. Tá mesmo. Tá vendo a colher. Tá enxota, ó. Como é que tá na escola? Tá bem? Vai com as notas. Tudo bom. Matemática. Ai, matemática, por mais que eu não tô conseguindo ir nas aulas, eu tô conseguindo bem, ó. Olha, 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 olha as matérias, tá tudo bem? Tudo bem. Tá, eu sei que matemática você é boa, mas e redação? Ah, redação eu tenho mais dificuldade. O que é isso? Não parece que alguma coisa tá te incomodando? O que que aconteceu? Oh, gente, o que que é isso? Se você for quebrar a casa toda... Ah, eu vou ter que lavar a louça toda dessa casa e agora vai sobrar a casa inteira pra me limpar também. Desculpa, já sabe. Não, tá tudo bem, essas coisas acontecem, só que eu acho que eu mereço um aumento. Eu aumento. Fica calma, mano. Vou fazer alta chica aí pra você, tá bom? Eu vou aumentar o aumento também, né? Tá bom, tá bom. Ha, ha, te peguei, hein? Fala baixo, para de falar alto. Eu até paro de falar alto, só se rolar um... Dinheiro? Ah, que bom que você entendeu que era dinheiro, né? Vai que você vai pensar com um coraçãozinho. Dinheiro? Mas eu não tenho dinheiro, não. Ah, dá uma sacudida aí, pô. Vai que você tem alguma coisa. Olha aqui, cara, o dinheiro que eu tenho aqui é pra me pagar umas contas, mas... Nossa, cenzinho? Só cenzinho? Fala baixo, eu tô te dando cem reais. Você acha pouco ainda? Vai, me dá logo um pouquinho mais aí, né? Caramba, eu não posso dar mais. Fala baixo. Ô, seu Fred! Toma aqui mais cem, deixa eu falar. Não, cara, me passa tudo, vai. Assim você vai me falir, pegou meu dinheiro e tudo. Ah, mas você veio por causa de cenzinho. Ai, João Sábio. Já vi que você conheceu meu primo, né? O Iago. Primo? Você inventa essa historinha lá com o senhor Fred. Pra mim, não. Aqui, ó, eu quero saber, ó. Já sabe, por favor. João Sábio, você me chamou? Chamei sim, chamei sim, chamei pra... Fala que eu tenho muita coisa pra resolver, muita coisa pra lavar. É, sim. Mas quem é esse moço? É, meu primo. Sobrinho, sobrinho, sou sobrinho dela. Eu não entendi. Eu também não entendi nada, é sobrinha, é primo, eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui? É o que um do outro? É que, na verdade, ela é prima da minha mãe, aí eu sou sobrinho e primo dela. É isso. É, muito prazer, Iago. E Laura, né? Sim. Muito prazer, Iago. Prazer. Tá, Ana, o seu primo Iago, ele chegou agora, e vai ficar quanto tempo? Sabe dizer? Uma semana, um mês, dois dias? Sabe o que que é, amor? Porque o meu primo Iago, ele chegou na cidade tem pouco tempo, ele não conhece ninguém, então eu pensei em identificar aqui, mas é por pouco tempo. Pouco tempo quanto? Dois dias, uma semana, quinze dias, o quê? É, é, uma semana, amor. Bom, então bem-vindo, já que assim mostra o quarto dele que vai ficar, amor. Claro, amor, vou mostrar sim. É, vamos, Iago, vou mostrar onde você vai ficar. É, vamos sim. Gente, me perdoa por ter chegado assim, sem ter avisado nada pra ninguém, tá? Vamos. Vamos. Irmã, 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 que barulho é esse? Eu tô com medo. Obrigada. Bom dia, amor. Bom dia, Iago. Bom dia, gente. Bom dia, irmã. Bom, tô vendo que o café da manhã tá bom, mas eu tenho que levar a Lauda pra escola. Daqui a pouco eu volto. Gente, aconteceu uma coisa meio estranha ontem. Eu tava no banheiro e escutei uns barulhos meio esquisitos. Barulho, cunhada? Mas como assim? Que tipo de barulho que você ouviu? É, uns barulhos. Eu até tentei perguntar, ver se tinha alguém, mas ninguém me respondeu nada. Não entendi muito bem. Ah, que isso, gente. Deve ter sido algum vento. Aqui em casa tem bastante. Ou até mesmo podem ser as luzes. Eu já estudei sobre essas luzes de LED e às vezes elas ficam piscando e fazendo uns barulhos estranhos mesmo. É, pode ter sido isso mesmo. Mas de qualquer forma eu já vou indo que ela tá atrasada. Até depois. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Ah, oi. Oi, meu amor. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Tá sim, amor. Só tava eu dando uma organizadinha no quarto. Amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acordei hoje de madrugada e olhei pro lado e vi que você não tava na cama mais. Ah, sabe o que que é, amor? É porque eu não acordei muito bem de madrugada e acabei indo lá no banheiro de cima. No de cima, amor? Mas a gente tem um banheiro aqui no quarto. Por que você não foi nele? Ah, meu amor. Eu não queria nem fazer barulho e nem te acordar. Tá, mas mesmo assim eu vou te perguntar mais uma vez. Você tem certeza que você tá bem, meu amor? Uai, Fred. Lógico que eu tô, mas por que você tá me fazendo essa pergunta? É porque esses dias eu fui te dar um beijo e você virou o rosto. Eu tenho percebido que nesses dias você tem me ignorado. Ai, amor. Talvez eu não tenha percebido que você queria me beijar e também... Acho que eu acordei naqueles dias, sabe? Acho que foi isso. Eu fico mais estressada e mais na minha. Entendi. Então tá bom. Amor, vai lá. Eu vou terminar de arrumar a cama. Vai dar uma lavadinha na louça pra mim que eu vou já já fazer comida pra gente. Então tá bom, amor. Eu vou lá. Tá procurando alguma coisinha aqui, meu amor? Ai, que susto que você me deu, amor. Ai, amor. Dá uma saudade. Calma, mas ele não vai desconfiar de nós dois aqui? Vai descer um pouquinho e ele tá lá no quarto. Mas o que tá acontecendo aqui, Ana? Obrigado. Muito obrigado, Ana. É, meu amor. Eu não tava só entendendo que ele tava me atrasado. Mas como assim ajudando ele, Ana? Ai, amor. Porque ele foi pra mais uma senhorinha aqui e acabou se engasgando. Não, mas isso é um absurdo dentro da minha própria casa, Ana. Não, mas você tá entendendo tudo errado. Não foi isso que aconteceu. Não tô acreditando. Gente, mas o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo esse cara aqui que eu não sei se é primo, se é irmão, se é sobrinho. O que que é? Não, não era isso. Ele só se engasgou, irmã, com isso aqui. Mentira, meu ser mãe. Ela tá pra agarrar com isso daqui. Calma, gente. Eu posso explicar. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. Isso é verdade? É, é verdade sim. Yama, sai, sai daqui. Calma, calma. Não tem calma. Sai daqui. Pega suas coisas e vai embora da minha casa agora. Vai, vai. Calma, calma. Calma nada, Ana. Pega suas coisas e vai junto com ele. Irmã, me perdoa por essa pena. Foi tudo que você viu. Irmã, nada. Você era um orgulho, pai. Acabou todo o respeito da admiração que eu tinha. É isso mesmo, ó. Não tem que ter respeito por ela, não. Eu achei que ela tava agarrada o conto aqui. Vai embora daqui, Ana. Não, irmão. Por favor, vamos completar. Eu não quero ouvir mais nada. Vai embora daqui, Ana. Mas não, irmão. Vai embora. Ana, 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 vai embora daqui. Por favor. Eu não tô acreditando que aconteceu isso. Não é possível. Não, Laura. Não é possível o que tava acontecendo aqui debaixo dos meus ódios. E você aqui, ela não respeitou nem você. Não respeitou nem a mim. Mas fica tranquila. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Você pode morar aqui dentro dessa casa. Agora é só eu e você. Com certeza. Eu vou ficar aqui do seu lado. Porque o que você precisar, eu tô aqui. Eu não tô acreditando que ela foi capaz de fazer isso comigo. Amor, você tá bem? Ah, não, André. Eu não tô acreditando que você me acordou pra perguntar se eu tô bem. Porque você não esperou eu acordar. Não, amor. Desculpa. Só queria saber se você quer comer comigo lá embaixo. Eu vou ali comprar uns pães ali na padaria enquanto você desce. Pode ser? André, faz o que você quiser. Eu não pedi pra você comprar pão. Muito menos pra você me acordar. Faz o favor e some daqui. Tá, André. Tô indo lá, tá? Vai. E some. Não volta aqui não, viu? Já que tem esses dias aqui. Vou comprar um pãozinho pra ela, né? Ela merece. Pago hoje, inclusive. André! Aí, ó. Na hora que eu preciso, não aparece. Mas na hora de me acordar pra nada, ele acorda. André! Gente, cadê esse homem? Nossa, na hora de me acordar ele é excelente. Mas na hora de aparecer, quando eu preciso, ele não aparece. Já procurei em cada canto dessa casa. Custava avisar que ia sair? Hum, quentinho. Nossa. Não acredito que ele não vai me entender. Gente, o que esse cara tá fazendo que ele não me atende? Nossa, você já tá aí, amor? Que bom. Tá tudo bem? Tá ruim, né? Ó, pãozinho fresquinho, do jeito que você gosta. Não, André, não quero saber de pão, não. Quero saber onde você estava. Falei pra você que eu ia comprar pão, né? Não interessa, André. Custava ter me avisado de novo? Você sabe que eu voltei a dormir? Ó, amor, ó, pãozinho fresquinho, quentinho. Vou fingir que eu não te ouvi. Porque, né, quando você tá nesse estado, não me diante falar nada. E eu tenho mais uma surpresa pra você. Vai te alegrar. Ó, não, amor! Gostou? Tá mais feliz? Controlada? Ai, amor, você é um príncipe. Ai, amor, desculpa. Você sabe que eu tô naqueles dias e eu toda vez que eu faço isso com você, eu tô me sentindo péssima. Você foi tão bonitinho me acordar pra gente tomar café. E eu não sei, Ana. Todo mês você faz isso. Já tô preparada, sempre me planejo. Tudo que eu tenho que fazer pra poder te alegrar. Eu sou muito sortuda mesmo, amor. Obrigada por tudo, tá? E desculpa mais uma vez, você não merecia estar passando por isso, não. No casamento é isso, né? Eu escolhi a unça certa pra eu poder me envolver. Aí já também já tá passando os limites, né, bonitinho? Vamos tomar nosso café antes que eu me arrependa desde o início. Tudo bem, ó. Vou guardar na geladeira e depois eu pego um pedacinho, pode? Não, né, amor? Porque é meu. Sempre que é a mesma coisa, né, Ana? Tchau. Tá acabando já? Já sim, já tá acabando, tá bom? Oi, oi, o quê? Não, não, eu não acredito. Eu vou pra lá agora mesmo. Não, não, não tô fazendo nada. Tá bom, eu já tô indo. Então, eu preciso ir. Mas peraí, você vai me pagar, né? Não, eu não tenho tempo pra nada, eu já falei, eu preciso ir. Mas você precisa me pagar, volta aqui. Cara, e ela é sua amiga, você precisa falar pra ela me pagar. E, de qualquer forma, eu espero que não tenha acontecido nada de grave. Sim, Dani, tudo bem. Eu não sei o que aconteceu, mas pode deixar que eu vou falar pra ela te pagar. Eu vou lá dar uma olhadinha pra ver o que aconteceu, mas pode deixar que eu vou falar pra ela te pagar, tá bom? Por favor, peça pra ela me pagar. Eu não posso ficar assim. Ah, tá, tá bom. Pode deixar, Dani. Ai, oi, por que você demorou tanto? Ai, eu tinha conversado com a velheleira. Mas me falo uma coisa, por que você saiu tão rápido? Ai, você não tinha que ficar conversando com ela. Você tinha que ter visto eu saindo e sair também. Como assim? Eu nem sabia que você ia estar aqui fora me esperando. Mas é claro, né, que eu ia te esperar. Você não veio comigo? Ai, tá, tá bom. Mas tá tudo bem com você? Tá, tá tudo bem. Não é contacionado, não. Eu saí desse jeito justamente pra eu não pagar ela. E além do mais, nem foi por dinheiro, né? Porque dinheiro você sabe que eu sempre tenho. Ai, Ana, já que você tinha dinheiro, pra que fazer isso? Não é óbvio? Pra não pagar ela. Mas, Ana, você tinha que pagar ela. Se ela tá ali trabalhando todos os dias, é porque ela precisa do dinheiro. Ah, eu posso pagar amanhã ou depois. Ou quem sabe, ela não esquece, eu não preciso pagar nada, né? Ah, não. Ela não vai esquecer. Porque ela mandou eu vir atrás de você justamente pra te lembrar de pagar ela. Vai, Ana, me dá o dinheiro logo, anda. Não, Caio Rani, eu já falei que não. Vai, Ana, dá o dinheiro logo, a moça precisa. Você não pagou ela não porque você não tinha. Foi porque você não quis. Eu já falei que eu não vou pagar ela. Depois eu levo o dinheiro lá ou até mesmo você leva. Ana, não aconteceu nada com você. Você saiu de lá porque quis. Você tem o dinheiro, a moça precisa. Me dá o dinheiro, eu preciso levar pra ela agora. Não mesmo. Não vou voltar lá, não vou pagar ela e vou usar esse dinheiro aqui pra outra coisa. Então me fala, Ana, você vai usar esse dinheiro pra quê? Ai, não sei. De repente fazer minhas unhas, sabe? Ah, então deixa eu adivinhar. Você vai chegar lá e fazer a mesma coisa que fez no salão. Vai inventar uma ligação e fingir que alguém te ligou e não pagar. Eu acho melhor você cuidar da sua vida, sabe? Porque isso não é problema seu. É problema meu sim, Ana. Eu ando com você. Se você sempre fazer esses showzinhos nos salões, quando você vai fazer a unha, o que eles vão pensar de mim? Ai, Ana, chega. Vamos. Vamos. Mas amiga, eu acho que ela devia muito bem ter te pagado, sabia? Era só ela ter a ligação. Depois ela desligava essa ligação e te pagava. Só isso. É, pensando assim, mas você acha que ela fez isso de propósito pra não me pagar? Olha, sinceramente eu acho que sim, viu? Outra coisa, ela vem sempre aqui arrumar o cabelo com você? Ah, essa é a segunda vez que ela vem aqui. Ai, amiga, eu não sei não, viu? Eu acho que você deveria ir na casa dela cobrar. Ou então, se você tiver o número de telefone dela, é só você mandar uma mensagem. Não, Thalita, pior que eu não tenho, viu? Mas, bem, ó, ela tem uma amiga, Caio Rani. Ela sempre vem aqui arrumar o cabelo comigo. Eu posso pedir pra ela cobrar ela por mim, ou cobrar até mesmo ela, né? Já que são amigas. Mas olha, amiga, sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque quem tá devendo é a Ana. A Caio Rani é só amiga dela, né? Foi ela que fez o serviço, não te pagou e aconteceu toda essa palhaçada. É, realmente, você tem razão. Mas tem mais uma coisa, eu preciso comprar uns produtos pro salão hoje e eu não tenho todo o dinheiro. E ela não me paga. Nossa, Dani, ela não devia ter feito isso com você. E agora? Como é que você vai comprar os produtos pro salão? É, amiga, mas infelizmente o mundo é cheio de pessoas assim, né? Que não pensam no próximo. Ah, se sou eu no seu lugar, viu? Ela ia me pagar de um jeito ou de outro. Ou eu ia na casa dela, eu ia mandar mensagem e não queria saber se é que ela ia pagar. Ah, mas você conhece, meu jeito. Eu não gosto de ficar procurando problema ou ficar em confusão. Eu só espero, realmente, que não tenha acontecido nada de grave. Olha só, eu acho que você deve investigar, viu? Porque como tá o mundo de hoje, as pessoas querem ver da aparência. Mostrar que isso é uma coisa e, na verdade, não são. Compra, não paga. Ah, as pessoas estão estranhas. Eu realmente não sei como ela fez isso comigo, sabe? Eu fiz progressiva, né? Ela demorou muito e ela sai sem pagar. Isso me prejudica bastante. Ah, amiga, eu não tenho mais o que falar, não, viu? É melhor você resolver as coisas do seu jeito. É, realmente. Mas ainda deixa eu te falar, seu cabelo tá ficando maravilhoso. Só vou terminar as pontinhas aqui e já tá pronto. Ó, amiga, da minha parça tem elogios em relação a você, viu? Eu amo quando você arrumou meu cabelo. Você cuida muito bem dele. Muito obrigada. Eu vou sempre continuar cuidando dele pra ele ficar assim, ó, saudável. Oi, Jal, tudo bem? Ah, tá tudo bem, sim, e você? Ah, tô bem também. Deixa eu te perguntar, você vai atender alguém agora ou você tá livre? Não, não tô ocupada não, Caio. Eu tô indo ali no mercadinho rapidinho. Ih, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com uma promoção ótima. Você faz o pé e ganha a mão. Nossa, Jal, que promoção legal. Mas, na verdade, eu vim falar de outra coisa. Sabe a Ana? Hoje ela fez uma presepada lá no salão da Doniessa. Ela entrou, fez o procedimento e não quis pagar. E ela tá querendo marcar pra fazer as minhas com você, tá? Mas é sério, o que ela fez? Me conta tudo, ó. Foi como eu te falei. Ela foi lá no salão da Doniessa, fez uma progressiva e contava na última mecha. Finalizando, ela inventou uma desculpa no celular e saiu sem pagar. Nossa, Caio, eu não sei nem o que eu ia falar. Tô chocada. Toda vez que ela faz a unha comigo, ela paga direitinho. Pois é, Jal. E se eu tô te falando isso, eu tô te falando isso porque você é sua amiga. E como ela não usou o dinheiro pra fazer progressiva, tem chance de ela querer fazer a unha com você. Então fica de olho. Nossa, Caio, muito obrigada, tá? Se ela aparecer aqui pra querer fazer a unha, eu já vou ficar esperta com ela. Obrigada mesmo, tá? É a melhor coisa que você faz, viu, Jal? Nesse momento ela tá na casa dela, mas tem a chance dela querer vir fazer a unha com você. Então eu fiquei esperta. Pois é, Caio, Rani. Se ela vir fazer a unha comigo, eu já vou cobrar antes. Vou ficar bem prevenida, né? É a melhor coisa que você faz mesmo. Você sabe, eu sou amiga da Ana, né? Se eu tivesse dinheiro, eu mesma teria pago pra Dani. Porque a gente precisa, né? Às vezes precisa dos produtos, pras coisas. E essas coisas não se fazem. É sacanagem não ter pago ela, né? Nossa, é verdade. Isso foi muito mancado da Ana. Se a gente tá ali trabalhando, é porque precisa de dinheiro, né? Precisa pagar conta, tem tanta coisa, aluguel. Agora ela fazer isso, é porque ela tá pensando só no bucho dela e não ligar pra ninguém. Isso é verdade, né, Jal? Ela deveria tá correndo atrás do dinheiro dela, não atrapalhando a vida de um trabalhador. Mas falando sério agora, Caio, isso é muito estranho. Será que realmente não aconteceu algo de emergência com ela? Porque ela nunca fez isso comigo. Que nada. Ela admitiu pra mim, falou que era tudo uma invenção. Ela não pagou o Daniese porque não quis. Ela me mostrou o dinheiro. Nossa, é sério, Caio Rani? Sim, ela tirou o dinheiro e me mostrou a nota bem assim, ó. Ah, mas então tá bom. Mas aí, Caio, vamos fazer as unhas hoje? Aproveita a promoção, porque é só hoje. Aí, amiga, eu vou aproveitar mesmo, viu? Porque eu tô precisando, minhas unhas estão horríveis. Ah, então tá bom, amiga. Vamos lá, vamos fazer essa unha aí que você tá merecendo. Já vou fazer um cafezinho pra nós, vamos. Oi, amor. Olha o que eu fiz no cabelo hoje. Nossa, que bom. Mas por que você tá tão feliz? Ué, amor. A cabeleireira tava em promoção hoje. Eu não entendo nada disso. Poderia me explicar melhor? Ah, porque ela sempre me cobra 250 reais o tratamento que eu faço no meu cabelo pra ele ficar sempre hidratado. E hoje ela só cobra 100. Nossa, só 100? Que descontão, hein? Dei menos do que a metade. Sim. Ah, sim. Ótimo, então. Me passa esse dinheiro porque eu tenho que pagar algumas coisas. O Arthur já esteve aqui hoje. Eu tive que pegar um dinheiro emprestado com ele e ainda pra me ajudar o Iago. Tá me devendo e não me paga aquele caloteiro. Ah, meu amor. Nada disso. Eu também vou precisar desse dinheiro pra fazer minhas unhas. Meu amor, mas você sabe como que tá a situação. Eu tô tendo que vender o meu almoço pra comprar a janta. A sua unha pode esperar. Mas você me deu esse dinheiro pra cuidar de mim, poxa. Eu preciso fazer as minhas unhas. Estão horríveis. Você me dá o dinheiro pra poder tomar de volta depois? Tentar arrumar esse dinheiro de outra forma, né? Seus pulos. Como que eu vou arrumar esse dinheiro se quem me deve não me paga? E como que eu vou pagar as contas? Bom, olha só. No salão da Denise tinha uma promoção. Vai que no salão da Ajean também tem. Ah, não é porque uma tava em promoção que a outra também vai dar. Mas quanto que é essa sua unha? Olha, pra fazer bem, irmão, ela cobra 50 reais. Justamente. Vai sobrar 100 reais. Me diz, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse dinheiro, pagar algumas contas. E quando o Iago me pagar, você faz a sua unha. Ai, tá bom. Ah, meu amor, tenta me entender. Não fica assim não. Você é uma mulher exemplar. Tá, tudo bem. Eu sei que eu sou uma mulher exemplar. Mas, meu amor, sabe uma coisa? Você vai ter que me entender hoje. Porque eu já marquei o horário com a moça da unha e ela já confirmou. Tudo bem, então, Ana. Vai lá que eu vou ver o que eu faço em relação a isso. Mas tá bom, meu amor. Muito obrigada. Eu te amo. Caio Rainha, era você mesmo que eu tava procurando. É, aconteceu alguma coisa, Danice. Na verdade, eu queria sim. O que acontece é que aquele dia que você tava no salão, você falou que ia cobrar a Ana e ela acabou que saiu e até hoje eu não recebi esse dinheiro. Mas, Danice, quem tá te devendo é a Ana, não sou eu. Você deveria ir atrás dela. Infelizmente, nesse assunto eu não posso me prometer. É, você tem razão. A questão é que eu achei muito injusto ela receber uma ligação do nada na hora do pagamento e sair assim sem me pagar, sem me dar uma explicação. Não? Não dura pra sempre, não. Uma hora ela vai precisar voltar pra retocar. Você tem razão. E na hora que ela voltar no meu salão, eu vou cobrar ela. Ela vai ver. Mas, Danice, me diz uma coisa. Você vai esperar o efeito da progressiva no cabelo dela acabar pra ela voltar e aí você cobrar? Eu não posso fazer muito. Eu não sei onde ela mora, eu não tenho o contato dela. É, mas quando ela vir, você pede pra ela pagar a jantada antes que você receba outro golpe dela. Pode deixar comigo que eu sei muito bem como eu vou tratar ela quando ela aparecer lá no meu salão. Mas agora eu tenho que comprar umas coisas pra repor e a gente se vê, tá? Sinto muito com toda essa situação, tá? Até mais. Mas eu ainda vou resolver essa situação. Ah, se eu vou. Oi, Danice, que eu vou querer o mesmo de sempre, tá? Por favor. Como assim, Ana? Olha só, as coisas aqui no meu salão não funcionam desse jeito. E funciona como? Não é assim? Eu peço e você tem que fazer? É, até que é. Mas agora as regras mudaram aqui dentro. Eu só vou te atender com pagamento adiantado. Pagamento adiantado? Mas como assim? Que nova regra que é essa? Sim, Ana. Com pagamento adiantado. E olha só, você lembra muito bem que você ficou me devendo a progressiva. Não, a progressiva eu vou pagar depois. Como você colocou a nova regra de pagamento adiantado, hoje eu vou pagar só o que eu vou fazer hoje. Ai, Ana, então tudo bem. Cadê o dinheiro? Me paga que eu faço. O dinheiro tá aqui, mas primeiro eu quero que você faça a progressiva e depois eu pago. Não, não, não. Como eu te falei, eu só faço com o dinheiro na minha mão. Ai, Danice, já que é assim... Tudo bem. E anda rápido, viu? Que eu tenho um compromisso pra hoje. Pode ficar tranquila, que eu vou fazer bem rapidinho. Ana, segura aqui, segura ali aqui. Alô? O quê? Isso é sério? Não, 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 Paulo, fica calma. Eu já tô indo pra ele, tá? É, me dá cinco minutos que eu apareço. Ana, eu vou precisar fechar o salão agora, tá bom? Mas o quê, Danice? Como assim? Meu cabelo? Ana, eu vou precisar que você saia do meu salão agora. É urgente. Por favor, dá licença. Mas, Danice, eu não posso sair desse jeito. Meu cabelo, eu paguei. Não, Ana, é urgente. Por favor, sai. Vai, 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 vai. Danice, eu não posso sair. Vai, vai, vai. Vai, Ana, vai. É urgente. Tchauzinho, até depois. Sheila, eu amei essa casa. Acho que vou ficar com ela mesmo. Ai, que bom, dona Sabrina, que a senhora gostou. Tá perfeito pra mim. Amei o ambiente, a localização. Quanto que é mesmo? Então, Sabrina, ela tá no valor de 300 mil. Ai, tá baratinho. Isso pra mim é troco. Perfeito. Mas a senhora vai querer fazer o pagamento como? É na transferência. Já pode fazer o contrato. Nossa, que casona bonita. Olha, meu sonho, sabe, moça? Ter uma casa dessa bem aí. Peraí, peraí. Quem é você? Você nem tava aqui. Chegou do nada, entrou metendo a conversa. Sem educação e pobre. Calma, minha senhora. Eu só tô dizendo que uma casa igual essa aqui é um sonho pra mim. Ah, só se for. Foi um sonho mesmo. Porque na realidade, você é velho, não tem dinheiro, é pobre, tá parecendo que está em situação de rua e ainda vendendo pirulito, né? Que deplorável. Moça, calma. Eu tô vendendo os pirulitos pra mim poder ter dinheiro pra pagar minhas contas, pra mim poder comer. E, tá? E além disso, eu ainda adosso a vida das pessoas e não preciso me apoderar de nada que não seja meu. Parabéns, um pobre honesto, é o que a gente gosta de ver, né? Agora você pode ir embora. Ô, doutora Sabrina, não tem necessidade de você fazer isso com esse senhor. Ele trabalha honestamente, ele tá tentando vender os pirulitos dele pra pagar as contas dele e sobreviver nesse mundo. A senhora não pode fazer isso. Ah, então agora você é protetora da classe baixa, de subterrânea. Quem vai comprar sua casa, querida, são pessoas como eu que tem dinheiro, não esse aqui. Sabrina, você vai me desculpar, mas eu não vou vender uma das minhas casas pra uma pessoa como você, soberba, toda ambiciosa. Você tá humilhando esse senhor na minha frente. Você não tem um pingo de noção. Sem sentido, sem coração. Isso não se faz. Então, tá desfeito o nosso contrato. Eu não vou vender pra senhora. Nossa, você realmente leva a sério, né? O caráter das pessoas. Não que elas têm na conta. Tudo bem, assim você vai longe. Mas olha que você vai se arrepender, tá? Eu vou comprar uma casa muito melhor do que essa. E você vai ver. Tchau. Moça, será que você fez certo? Você dispensou uma cliente pra me defender. Eu sou um simples vendedor de pirulitos. Fiz, fiz sim. Sabe por quê? Porque eu trabalho com pessoas honestas. Eu não acho justo o que ela fez com o senhor e fazer com qualquer outra pessoa aqui na minha frente. Entendeu? Então, isso é desumano. Eu não gosto desse tipo de situação. E eu acho que o senhor tem direito de sonhar, sim. Mesmo vendendo pirulitos, o senhor futuramente, um dia, pode comprar uma casa dessa? A senhora tem certeza que um dia eu possa comprar uma casa igual essa? Como é o nome da senhora? Prazer, Sra. Sheila Morena. São os sonhos que nos movem, que nos dão aquela vontade de respirar, de ver o mundo de uma forma diferente. Então, claro que o senhor pode sonhar. Não deixe ninguém dizer que o senhor não pode. O senhor pode, sim. Então, dona Sheila, o meu nome é Benedito Bezerra. Eu sou investidor e eu estou procurando um novo ramo de atuação, que é justamente o ramo imobiliário. Sabrina, ela é minha sobrinha e ela já trabalha nesse mercado há muito tempo. E nós combinamos de fazer esse teste porque eu queria encontrar alguém pra ser meu sócio, pra ser minha sócia, né? No caso, a senhora, que tenha valores éticos, valores morais e que não estivesse pensando tão somente na questão financeira. E a senhora passou muito bem nesse teste. Peraí, então quer dizer que ela é sua sobrinha e vocês estavam me testando, é isso? É sim, Sabrina, minha sobrinha. E como a senhora é uma pessoa humilde, uma pessoa de bom coração, de valores totalmente diferentes do que a gente está acostumada a ver, hoje em dia eu quero fazer uma pergunta pra senhora simples. A senhora aceita ser minha sócia? É sério isso? É claro que eu aceito. Então, dona Sheila, nós podemos entrar nessa casa pra conversar com calma porque com certeza que vai ser nossa nova sede. Mas é claro, pode entrar. Por favor, as damas na frente. Não, mãe, não tenho condições de você ir pra minha formatura, não. Você já se olhou no espelho? Você tá horrível. Pô, minha filha, eu não tive tempo, eu não tenho tempo de ir pra salão, você sabe disso. Eu tô aqui cuidando da casa, cuidando de você, cuidando do seu pai. Mas eu posso ir sim, eu dou um jeito. Não, não tem como dar jeito nisso. Olha o tamanho desse risco que tá no seu rosto. Nossa, nem eu que sou adolescente tenho isso. Olha o seu cabelo, todo desgrenhado, branco, não passa uma tinta. Não tem vaidade nenhuma, mulher. Como é que você vai sair? É, Sheila, nossa filha tem razão, porque as mães, os alunos lá da escola, olha, tem umas que são simplesmente impecáveis. E se você for com a gente desse jeito, aí você vai fazer a gente passar vergonha, né filha? É, com certeza vai passar vergonha. Eu acho melhor você se pôr no seu lugar. Olha eu, toda princesinha, eu vou chegar assim com a minha mãe desse jeito, nem um espantalho. Olha gente, me desculpa, mas eu passo o dia todo cuidando da casa, de vocês. Eu não tenho tempo pra me arrumar. E vocês ficam assim, me humilhando o tempo todo. Não é exatamente humilhação, a gente tá te batendo a real. É, Sheila, a Sabrina tem razão, porque assim, eu tenho até vergonha de falar que você é minha esposa no meio de tanta mulher bonita lá das mães, dos alunos, tá? Pois é, mãe, tá tenso, viu? Sabrina, vamos dar uma volta no parque, filha? Olha, eu também vou, Benedito. Como é que é, Sheila? Você quer ir pra onde mesmo? Ah, mas não vai de jeito nenhum. E outra coisa, é esse o exemplo que você quer deixar pra sua filha? Sair pra se divertir e deixar as coisas da casa tudo pra fazer. Não, Sheila, sem condição. Mais um detalhe, tá? Horrível do jeito que você tá, você não vai com a gente mesmo. Mas eu posso trocar de roupa e ir com vocês. O que, Sheila? Não, dá tempo não. O que que tá acontecendo? Sua mãe quer ir pro parque com a gente, olha o jeito que ela tá. Tá maluca? Não tem como não. O que que tem, gente? A gente faz um passeio em família, tem tanto tempo que a gente não faz isso. A gente pode fazer um passeio em família quando você ficar bonita, né? Mas como isso vai acontecer, a gente vai indo, né, pai? Tá, tchau. É, eles vão se ver comigo. Pai, me ajuda aqui na lição de casa? Ô, minha filha, eu posso ajudar você nas atividades. Rara de ser inocente, você não tem inteligência pra isso. Oi, filha, pode deixar que eu te ajudo. Tá bom. Sheila, você não sabe de nada não, mal sabe limpar a casa e fazer comida. Tenho sim, gente, eu terminei meus estudos, eu posso lembrar algumas coisas sim. Ai, mãe, tá bom. Pai, me ajuda aqui. Tá. Não, essa aqui é fácil. Essa aqui é... Tá errado o que eles estão fazendo comigo, é muita humilhação, não preciso disso. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Essa aqui é opção B, pode marcar a opção B, tá? Sheila, onde você vai, velha? Eu tô indo tirar um tempinho pra mim e aproveita vocês arrumar a casa, tá? O que, Sheila? Eu arrumar a casa? Sabrina arrumar a casa não. Quem tem que arrumar a casa é você, velho. Pra onde vocês vai? Vocês vão ter uma surpresa. Fui. Se cuidem. Agora, pronto. O que nós vamos fazer, filha? Nossa, pai, vendo quanto o serviço de casa é pesado, a gente devia ter valorizado a mamãe, hein? É, filha, mas você sabe que essa situação acabou servindo aí pra gente entender e pra gente valorizar a sua mãe. É uma lição. Tomara que ela volte logo, né? Ai, eu quero tanto pedir desculpa pra ela. Eu também quero. E, ó, quando ela voltar, nós vamos ajudá-la, tá? Olá, família. Sentiram minha falta? Nossa, mãe, você tá linda. Sheila, é você mesma. Então, meu, eu refleti muito esse tempo e eu precisava, né, me cuidar. Que bom que vocês gostaram. Já aproveitando que você chegou, então, eu queria muito te pedir desculpa. Eu nunca deveria ter falado aquelas coisas horríveis. Nós fomos maldosos com você. Você não merece isso. E, a partir de agora, eu vou te ajudar em tudo aqui em casa. É, Sheila, nós vamos ser uma família unida e parceira, tá? Eu tô muito feliz que você voltou. Que bom que vocês aprenderam a lição, né? E eu pude enxergar também que eu não tava me cuidando bem. Agora eu pude me cuidar mais. Estou aqui de volta em casa pra estar com vocês. E a gente é uma família, né? Então a gente pode recomeçar do zero. Sim, a gente viu que não é nada fácil pra você cuidar da casa. Quero te dizer que eu te amo, mãe. Ainda bem que você tá de volta. Tchau. Tchau. Tchau.